Oxi, que viagem, quem já empinou a raia, já vai deixando o like, aproveita e se inscreve no canal, quem ainda não for inscrito Vamos empinar, naquela quadra ali, vou cortar você, cê não dá toque em mim Já percebeu, que meu tempero é bem melhor do que o seu, pode botar no ar que essa aposta tu perdeu Eu vou cortar sua pipa, eu vou arrastar é na subida Bote outra no ar, é cada um por si, não vale vir com pau, não quero saber pegado aqui Então eu vou rasgar, eu te desafio, sai daqui estupor, se não tomo bem no seu focinho Quero ver toda a atriz com o dedo em mim, solte esse pau e vamos sair na mão aqui Ninguém vai brigar, solte o meu filho, eles têm inveja, que tu é bonitinho Essa foi mais uma paródia do Oxi, que viagem, se você gostou, já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar, hashtag Tempos de Arraia E siga o Oxi, que viagem no Instagram E siga o Oxi, que viagem no Instagram